Hoje eu fui do shopping, olha quem tava lá! E naquela loja tinha uma moça fazendo maquiagem e era de graça, então a Luísa correu aproveitar, né filha? Isso aí mamãe! A Luísa correu, olha quem tava lá! Você vai olhar! Você vai descobrir o que eu tô desenhando aí! Rapidinho, vai ficar bem! A Luísa correu, vai ficar bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Você tá mais ou menos! A Luísa correu... ...a juíza! ...a juíza! E aí, gente, gostou? Que não podia faltar um sorvetinho, né?